O cerco está se fechando contra os ultraprocessados. Vocês ficaram sabendo do decreto da semana passada? Nossa cesta básica vai mudar e alguns itens ultraprocessados foram removidos dela. Antes, ela tinha misturas para bolo, biscoitos recheados, macarrão instantâneo e molhos ultraprocessados. Os molhos que aparentemente não tem açúcar, a gente sabe que tem açúcar nele, disfarçado. Basta ler a lista de ingredientes. Pois é, a gente precisa comemorar esse grande passo aí em relação à saúde dos brasileiros. E principalmente porque a justificativa da retirada desses ultraprocessados foi baseada em ciência, o que muito me alegra de escutar. Então, a gente sabe que o efeito dos ultraprocessados na saúde é gigantesco e não estamos falando aqui só de obesidade. Mais da metade dos brasileiros já está acima do peso, mas o efeito dos ultraprocessados acontece independentemente do ganho de peso. piorando a nossa saúde metabólica, os riscos para diabetes tipo 2, para gordura no fígado, para infarto, para AVC, para Alzheimer e para vários tipos de câncer, mais de nove tipos de cânceres já anunciados pela OMS, a gente sabe que tudo isso pode ser agravado pelo consumo de ultraprocessados. Então, a gente tem que realmente comemorar essa mudança para a cesta básica dos brasileiros. E vou deixar aqui para vocês o link da reportagem. E aí